Nosso canal tem vídeos sobre escolhendo professor Raimundo, escolinhas, glorias, chaves, pica-pau, filmes trapalhões, filmes antigos brasileiros e internacionais e outros programas e desenhos das décadas de 80, 90 e 2000 e seriados. Inscreva-se no canal. O sininho tá dançando, amado, 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 nós vamos dizer pro delegado. Devagar, devagar nos barrimbinhos, pedindo licença, sabe como é que é? Gruta, ô, que foi? Sobre, eu tenho um moncego aqui em cima, hein? Moncego? Me largaram uma coisa aqui na cabeça. Debocha ali. Isso é do sindicato, senhor. É? Não é legal aqui? Quanta mulher aí? Você tem de mulher, ó? Quanta mulher e quatro machos chupando o dedo, né? É. É como se diz, né? É quase que morrer de fome na porta de açougue. É, mas é melhor morrer de fome na porta de açougue do que morrer num forró com a peixeira enfiada num bico pra sair lá no foreve. Bom, eu quero dizer pra vocês. Eu falei, eu levo lá, mas o ambiente é perigoso. Aqui tem o seguinte, tá vendo, os caras, tudo de peixeira na cintura. É, é. Se tentar dançar, é a mesma coisa que suicidar. Peixeira não fora sozinho, precisa macho pra puxar. Mas tem. Aqui tem. Tá vendo se areia se ir pra forró e não dançar? É, com licença. O que que é? Olha isso. Não vai, bicho. O que que é, rapaz? Onde vai? Vou grampear uma carijó solitária. Casada solteira ou tá batendo cachorra dele? Primeira já foi. Hã? Aqui não tem morcego, não. O cabelo dela tá em paz, aqui. Muito cheirosa a rosa. É igual a dona. Eu tomo a lábio de lábio. Bonito perfume da rosa. Gosta desse perfume, moço? Olha aqui. Eu tô com tanta vontade de dançar que até as canelas tão dançando sozinhas. Quem é que não tá, rapaz? Nós viemos o quê? Vim aqui pra dançar, é claro. Mas aqui não vai dar, não. Não vai dar porque... Tu já viu. Os caras armados. E pior não é isso, saco. Pelo que é o único forró que tem na cidade é o forró do malandro. Não tem outro, rapaz. Ei, ei, ei. Eu tô arrumando corda pro meu relógio. Papai, o negócio é o seguinte, ele pode ser muito malandro, pode ser muito valente, mas... O que que é? Eu vou tentar, eu vou tentar. Eu acho que você não devia fazer isso, rapaz. Cuidado, menino. São Birigito, não se mete nessa, deixa só comigo. Já vou botar na pancada. Olha pra ele, quero ir logo uma bençada. Gente, você vai... Ai, que foda-me bom. Você me conhece? Não. Eu que conheço. Mas eu mudei muito, viu, santa? A moça tá comigo, papai. E tá bem acompanhado. Digo de passagem, o senhor tem muito bom gosto, né? Muito bonito, viu, senhor? É... Daí... Daí, daí, daí que eu tava perguntando a ela, esse aqui parava o boi que vai pra Jacarepaguá, que eu tô aqui de tomar um mela no frinchal. Carro! Papai, pera, 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 o que que foi? O que foi, malandro? Tá com frio? Que frio? Ah, tô com medo, tô com medo. Eu deixo a vizê, rapaz. Se encarar aqui, morre. Eu acho que eu estraguei essa cueca, amigo. Temos que ficar na nossa aqui, temos que ficar na nossa. Mas, o que é? É só olhar e ninguém vai dançar. Mas, como é que parece? Não, olha, deixa eu te ver pra vocês uma coisa. Eu tô doido pra dançar. Eu não aguento mais também, não. Aí, eu vou dançar. Meu coração tá batendo igual baião, ó. Eu vou. Eu também, Zato. Eu vou. Eu tô dançando nas calças aqui. Nas calças mesmo, por exemplo. Eu tenho que dançar. Mas, Zato, acho que tu não devia... Não, eu vou. Tu vai? Eu vou ali, ó. Tá sozinha. Vai, querubim. Quer dar um prazer com essa contra-dança? Não tem ninguém aqui pra me bater? Cabra do teu tamanho não precisa de homem pra bater, não. Bato eu mesma. Volta aqui. Volta aqui. Apanhando ou não, ninguém vai sair daqui. Então, nem casam só os quatro. É pra apanhar, só que for, vamos ficar todo mundo aqui. Peraí. É, nós quatro é um só, né? É, eu sou bom mesmo. Eu vou ficar aqui. Nós quatro é um só. É, claro. Então, vai você dançar. Eu... Não entendi, agora que eu não entendi. Então, o que a gente faz? Não vai dançar? Não, vamos ficar apreciando, tá bom? Queremos. Vamos espalhar as patas? Vamos. Aqui? Então, você espera na esquina que eu vou bolar aqui um plano. Não, não, não. Ninguém vai deixar você... Já falhou algum plano meu? Já. Então, hoje não vai falhar. Não? Hoje eu vou. Olha, olha. Olha, qualquer coisa, tu vai subir, eu subir. Nós vamos ficar aqui do lado de fora. Falou? Muito cuidado, hein? Deixa comigo. Bora. Não. Vai, tudo bem. Obrigado, senhor. Eu sou o cantor aí. Vem aqui para substituir o seu macotó. O filho nordestino aí. Parroa de Sajanindo, Caruaru. Compadre de uma neta, você dá no outro, pai. Ouve. Salomão tá duro, hein? Salomão ainda tem que ser. Salve, senhor. Vem. 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 Salomão ainda tem que ter. Salomão ainda tem que ter. Salomão ainda tem que ter. Jura E depois não pode emendar Mas cantador de viola Arrumar rima na hora E não deixar a rima quebrar Ai merda Eu vou fazer um engenho De corda de caroá É um trabalho bonito Mulher torcendo o campinho Fazendo a corda coxá Os velhos estavam brincando E depois deram pra brigar A princesa que eu tava Eu não Escuta aqui rapaz Espera aí Acaba safado Eu não fui não Incompetente mexer com a minha mulher rapaz Agora eu vou fazer um engenho E aí, rapaziada, hein? Eu não disse que ia sobrar mulher? Vamos lá! Nosso canal tem vídeos sobre Escolhinho do Professor Raimundo, Escolinha dos Golias, Chaves, Picapau, Filmes Trapalhões, Filmes Antigos, Brasileiros e Internacionais e outros programas e desenhos das décadas de 80, 90 e 2000 e seriados. Inscreva-se no canal.